Perguntam-nos, a que conjuntos de números pertence o 8? Este exercício permite uma boa revisão dos vários conjuntos de números de que falamos frequentemente. O primeiro conjunto a considerar é o dos números naturais. Números naturais. E estes são os números de contagem, excluindo o zero. Se tivermos de contar objetos e houver pelo menos 1, usaremos os números naturais. São, então, 1, 2, 3 e por aí diante. Portanto, não restam dúvidas de que 8 é um número natural. Podemos contar até 8. Podemos contar 8 objetos. Então, podemos dizer que 8 pertence ao conjunto dos números naturais. 8 é um número natural. O próximo conjunto a considerar... Consideremos o conjunto dos números inteiros não negativos. Números inteiros não negativos. Vamos ver o que são números inteiros não negativos. Números inteiros não negativos são, essencialmente, os números naturais, mas agora incluímos o zero. São inteiros não negativos os números 0, 1, 2, 3 e por aí diante. Então, não há dúvida de que 8 também pertence a este grupo. Os números inteiros não negativos incluem todos os números naturais. 8 é também um número inteiro não negativo. Vamos expandir um pouco o conjunto e pensar nos números inteiros relativos. Consideremos o conjunto de números inteiros relativos. São todos os números inteiros, incluindo os negativos. Imaginem, por exemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e podíamos continuar. É evidente que 8 também pertence a este grupo. Os números inteiros relativos também incluem todos os números naturais. Deixem-me pôr aqui o visto. Em termos gerais, temos os números inteiros relativos, que contêm os números inteiros positivos, que são os números naturais. Os inteiros negativos, que são os simétricos dos naturais, e também o zero, que não é nem positivo, nem negativo. Este é o conjunto dos números inteiros relativos. O conjunto dos números inteiros não negativos é um subconjunto dos inteiros relativos. Os números inteiros não negativos fazem parte dos números inteiros relativos. Vou desenhar assim. O conjunto dos números inteiros não negativos está aqui. Este é o conjunto dos números inteiros não negativos. Excluímos todos os números negativos, ou melhor, excluímos os números inteiros negativos. E os números naturais são um subconjunto deste. Os números naturais são um subconjunto deste. São basicamente tudo. O único número inteiro não negativo que não faz parte do conjunto dos naturais é o zero. Esta área toda corresponde ao número zero. É preciso ressalvar isso. Deixem-me clarificar isto. Este círculo é o dos números inteiros não negativos. Depois temos os números naturais, que são um subconjunto desse. Como é óbvio, isto não está desenhado à escala. O conjunto dos números naturais é um subconjunto deste. Pertence a todos eles. Oito está aqui. Por isso, pertence ao conjunto dos números naturais, ao dos inteiros não negativos e ao dos inteiros relativos. Vamos continuar a expandir os conjuntos. Falemos sobre os números racionais. Números racionais. São números que podem ser expressos na forma P sobre Q, em que tanto P como Q são números inteiros relativos. Podemos expressar oito desta forma? Podemos expressá-lo assim. Oito sobre um. Ou dezesseis sobre dois. Ou podemos continuar. Trinta e dois sobre quatro. Há vários P's sobre Q's em que P e Q são números inteiros relativos que representam oito. Então é, sem dúvida, um número racional. Na verdade, todos estes números são racionais. Todos estes conjuntos são subconjuntos do dos números racionais. Portanto, o oito também faz parte deste conjunto. Números racionais. Vou pôr o visto aqui. E o conjunto dos irracionais? Números irracionais. Bom, por definição, são números que não são racionais. São números que não podem ser expressos desta forma, como P e Q, como números inteiros. Se um número for racional, não pode ser irracional. Portanto, oito não pertence ao conjunto dos números irracionais. Os números irracionais são um conjunto completamente à parte. Posso desenhá-lo assim. Esta área representa os números irracionais. Irracionais. Os racionais não são um subconjunto dos irracionais. São disjuntos. Não se pode fazer parte de ambos os conjuntos. Este é o conjunto dos irracionais. E, por fim, será que oito faz parte do conjunto dos números reais? Os números reais são estes todos. Inclui os racionais e os irracionais. É isto tudo. Portanto, oito é claramente um número real. É um número real. E dentro dos reais, pode ser racional ou irracional. Oito é racional. É inteiro relativo, inteiro não negativo e natural. É, indiscutivelmente, membro dos números reais. Talvez estejam a perguntar-se. Então, o que é um número irracional? Não é verdade que quase todos os números que o conhecemos podem ser representados assim. Um exemplo de número irracional, talvez o mais famoso, é o π. π é igual a 3,14159. Há gente que dedica a vida a memorizar os dígitos do π. O que o torna irracional é o facto de não poder ser representado como uma razão, ou uma expressão racional, de números inteiros relativos, como acontece com os racionais. Esta dízima do π é não periódica. Não periódica. Se fosse periódica, tratar-se-ia de um número que poderia ser representado como razão de números inteiros relativos. Já mostrei isso noutros vídeos. Não periódica e, claro, infinita. Os dígitos à direita da vírgula nunca acabam. Este é um exemplo de número irracional. π pertence a este conjunto, o dos irracionais. Bom, espero que isto vos tenha sido útil. Obrigado.